Tá melhor, Jarvis? Está tudo em ordem, aparentemente. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra mim. Pra SHIELD. Obrigada, Bruce. E você também, Kamala. Com isso, posso começar a reconstruir a SHIELD efetivamente. Se um dia precisarem de qualquer coisa, entrem em contato comigo. Tenho certeza de que nos veremos com frequência. Não posso esperar, diretora. Acho que eu tenho que bater continência, sei lá. Não é preciso. Boa sorte a vocês dois. Jarvis? Consegue achar o Tony pra gente? Isso levará algum tempo, mas devo conseguir encontrar o Sr. Stark. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Srta. Khan na Sala Harn. Pera, como é que é? Holograma assistido de realidade em máquina. Algo que os Avengers usam para treinar. Uou, isso parece incrível. No entanto, devo avisar que o sistema pode estar um pouco irregular. Tá segura? Há apenas 0,0001% de chances de ferimentos. Tá. Eu confio em você. Eu acho. Prossiga além dos alojamentos. A Sala Harn fica no andar inferior do hangar. Valeu, Jarvis. Aqui é Phil Sheldon, reportando ao vivo do campus de pesquisa olímpico. O que vocês acabaram de testemunhar foram imagens desfocadas de um telefone antigo. Mas não há como duvidar do que elas mostram. O incrível Hulk causando estragos em algum lugar do noroeste do Pacífico. Eu recebi isso de uma fonte anônima que disse ter acordado... Duas máquinas de refrigerante? A segunda foi instalada a pedido do Sr. Odinson. Havia, inclusive, uma placa. E capturou essas imagens exclusivas do Golias Verde lutando contra o que parece ser algum tipo de soldado armado. Sabemos que esta área é próxima de um antigo arquivo das indústrias Stark. Então a pergunta de muitas pessoas hoje é... Será que estamos vendo o ressurgimento dos Avengers? E, se for o caso, isso anuncia um retorno da Era dos Heróis? Ou do horror do dia A? É aqui que os Avengers descansavam. Será que ainda tem refri aqui? Deve estar tudo sem gás depois de cinco anos. É tão difícil acreditar que isso tudo é real. Tipo, eu acabei de voar num Quinjet pra uma base secreta da S.H.I.E.L.D. A gente viu o Nick Fury e agora eu tô falando com o Charves. Eu tô surtando pra valer. Desculpa. Não há motivos para se desculpar, Sr. Itakam. A neve já derreteu toda. A I.M. não consegue rastrear essa coisa, né? O Quinjet foi equipado com tecnologia de camuflagem extremamente avançada. Nossa localização é segura no momento. Ótimo. Tchau. Amém. Amém. Tô meio surpresa que essa coisa chegou inteira no arquivo. O arquivo Olimpia? É, foi lá que a gente te encontrou. Não sobrou muito dele. Amém. Ah, tô pronta. Ligando. Uou! O quê? Bem-vinda a holograma assistido de realidade em máquina. Eu sou o Iron Man! De fato, eu conectei o velho simulador de combate e o Jules Tark. Espero que não se importe. Tá me zoando? Eu sou o Iron Man! Pode mandar ver, vilões virtuais. Excelente trabalho. Isso foi esplêndido. Já deve bastar, eu acho. Bom trabalho. Eu sou o Iron Man! O que é isso? 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 Ah, eu tô indo. Doutor Benner, concluí os escaneamentos solicitados e descobri traços residuais de radiação gama numa área remota do noroeste do Pacífico. É provável que a senhorita Rapatini esteja fazendo experimentos com a sua pesquisa lá. Marquei a localização na mesa de estratégia. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ah, isso é uma coisa típica do Toninho. Depa de você. Eu não acredito que a gente vai bater na porta do Tony Stark. Menghu. Parece que os controles ficam do outro lado. Sabe como a gente pode chegar lá? Eu podia quebrar essas pedras, mas o Verdão não vai ser bom pra esclarecer as coisas. Boa ideia. Agora entendi por que gosta disso. Ah, não, não. Ele gosta de esmagar coisas. Eu não. Por que não? É meio divertido. E aí, qual é a melhor parte de ser o Hulk? Você deve gostar de alguma coisa. É melhor a gente pensar na ponte. Você vai fazer o quê? Fica aí que é tão o tempo todo? Ah, boa ideia. Ah, você que sabe. Mais pedras? Sem problemas. Você tá bem? Ah, eu tô bem. Eu tô vendo acres dourados. Ah, mais ou menos. Ótimo. Será que você pode pular e baixar a ponte? Claro. Vai lá, você consegue. É só um pouco mais longe dessa vez. Consegui! Ainda tô esperando a ponte, Kamala. Tá preso em alguma coisa. Ah, tá enterrado? Espera aí, eu já sei. Tcharam! Tenho a honra de lhe conceder passagem ao seguinte castelo do Sr. Stark. Ok, se acalma. Bom trabalho. Parece que ele tá acordado, pelo menos. Essa não é uma das... É... Top simbusicas... Pra dar uma surra dele? Sim. Dois era número quatro. Será que o Sr. Stark deixa eu dirigir um desses? O Sr. Stark é um dos? Fala aí, Acres Dourados! Não pode ser. Vamos resolver isso logo. Tá, então Tony Stark... Ou Tony Stark mora aqui? Parece que sim. Tony? E aí, Bruce? Oito longa? Ah, cinco anos longos. Pelo menos tô tranquilo. Eu tava. Aí, qual é? Oi, com licença, quem é você? Ah, Kamala. Bom, ah, Kamala. O seu amigo verde aqui tá meio que na minha lista negra. Ok. Eu mereço. É, com certeza você merece sim. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Essa era a pergunta, Bruce. Essa era a pergunta. Você chegou a verificar os dados? Foi o TAC, Bruce. Não. Enganaram a gente. O reator de Terrigem era instável. E você sabia disso. Você sabia disso. E mesmo assim, quis exibir ele pro mundo inteiro. E daí? Desistimos? A gente não desistiu, Tony. A gente falhou. Pelo menos eu admito isso. Não. A gente falhou com ele. Falhamos com ele. Tony, eu não sei por quanto tempo você vai ficar com raiva de mim. Sinceramente, eu não tô nem aí. Pode continuar com raiva. Mas a garota é inumana. Isso é culpa nossa. E ela precisa de ajuda. E eu não posso. Não posso. Como não pode? Você vai me dispensar? Ei, não leva pro lado pessoal, garota. Não. Ele sempre faz isso. Não é? E você não tá vendo isso aqui? Hã? Nem me ajudar eu tô conseguindo. Isso foi um erro. Agora eu concordo com você. Vocês vão simplesmente desistir. Armaram pros Avengers. O Cap foi assassinado. E você acha que eu não sei? Hã? Eu já revivei esse dia milhares de vezes na minha cabeça. Os Avengers pagam o pato depois de salvarem o dia. E aquele desgraçado do Tarleton fica impune, como se não tivesse feito nada. E adivinha? Adivinha? Ninguém liga. Ninguém liga. Alguém tinha que pagar o pato. E ele foi o bode expiatório. Então, a menos que tenham uma prova incontestável, é melhor os dois caírem fora da minha casa. E o que é isso? Aprova. Acho bom que isso preste. Escondeu. Não podia ter dito isso antes. Não, não, não. Cai fora do meu sofá. Você ainda tá na lista. Adivinha sua senha num blog da Resistência. Impressionante. Cara, a senha era Eu Sou Iron Man. Sério? Achei que tivesse trocado. Filho da puta. Eu sei que tá incompleto. Tem uma pasta inteira no servidor da AIM. Não, não, não. Tem mais coisa aqui. O quê? É, olha só, espertos. Criptografaram pra aparecer um arquivo corrompido. Me dá umas horas que eu consigo o resto. O que é isso? Quem é, quem é Tiny Dancer? Ah, não. A gente tem que estar fora daqui. O quê? Você conhece esse fã descarado do Elton John? Ele me ajudou a fugir de Jersey. Eu não ia estar aqui se não tivesse me alertado sobre AIM. Sério? Tiny Dancer? Olha só, a gente tem que ir mesmo. Agora. Bom, eu teria escolhido o Rocket Man. Ok. Eu vou me vestir. Você tem uma armadura? É. Eu acho. Mais ou menos. Com licença, tenho que revestir alguma coisa menos confortável. Com licença, tenho que correr. Com licença, tenho que correr. Com licença, tenho que correr.